Agora vai, graças aos meus orixás, a perícia não vai descobrir nada de novo, o garoto que confessou vai ser punido pelo crime e o papai aqui pode ir para as Bahamas. Bahamas, lá vou eu! Meu chefinho, tô sentindo um aperto aqui no peito, sabe? Eu tô mal mesmo, sabe? Por quê? Por quê? Eu não sabia. Você tá triste porque o seu chefinho vai se aposentar, é? Você nunca foi sentimental, Guaraná. Eu não sou, eu tô triste porque não me colocaram pra te substituir, eu achei que eu ia ganhar uma promoção, né? O importante, Guaraná, é você não perder o foco e o faro do bom policial. Bom, agora eu vou levar minhas coisas. Inspetor, eu preciso conversar com o senhor. Não, eu não acredito. O que é dessa vez, dona Juliana? Eu tenho uma informação muito importante sobre o incêndio no colégio. Eu também tenho uma informação importante. O caso está encerrado. Não, de jeito nenhum, o senhor tá condenando uma pessoa inocente. Quem condena é a justiça. Eu apenas prendo. A senhora e o rapaz falaram tudo o que tinham que falar. Bom, senhor, eu tenho uma informação muito importante sobre esse crime, o senhor vai me ouvir. Chefinho, relatório fresquinho da perícia. Não tinha vela nenhuma no local do crime. A historinha daquele moleque era tudo firula. Não. 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 Mais uma confusão falsa nesse caso. Eu não posso te perdoar por tudo que você fez, Camila. Você dedicou sua vida inteira a me enganar. Mas quanta pretensão, garota. Eu já enganei muitas outras mulheres. Eu odeio você. Você é um monstro. Eu tenho ódio de você. Não, não, não. Que tal eu te amo? Admita, garota, que você não consegue viver sem mim. Vocês, mulheres, querem demais. Vocês acham que um homem como eu poderia prometer fidelidade? Para de me torturar desse jeito. Sai de perto de mim. Não, não é isso que você quer. Deixa eu te pegar nos meus braços pra ver o que acontece. Promete que você vai ser bem boazinha, minha pepita. Pepita. Ai, espalta, sua louca. Ai, ai. É que escolebação é essa, gente? Falei pra não gostar, minha. Olha aqui, ó. Eu faço com o meu. Ai, para, para. Para, para, para. Roupa o Paulo, você não vai parar a cena do Paulo. Ih, esqueci. Corta! Tá doida? Tu é que tá pensando que isso aqui é o quê? O filme de Van Damme? Olha aqui. Não grita comigo. Ai, eu grito. Eu grito. Você tá atrapalhando o trabalho de toda uma equipe. Eu só fiz o que tava no texto. Então você não sabe é ler que o meu texto não tem nada disso. Pois o meu tem. Olha aqui, ó. Vocês que nós sabem ler. Aqui, ó. Encher o galã de pancada. É. Vocês resolvem filmar qualquer coisa e eu, de pago o pato, acancei. Não é. Não é que no texto dela... Tá modificado. Eu quero saber isso. Quem foi que modificou o texto da Kátia? E agora? O que a gente faz? A gente pode ficar e ver um circo pegar fogo. Mas pode sair chamuscado. Vamos! Eu quero saber quem foi! A causa do incêndio foi o fluido das tochas do desfile. Não tem nada a ver com vela? O que a senhora ensina pra aquelas crianças na sua escola? A enganar a polícia? O senhor cuida da sua delegacia que o cuida da minha escola. Então quer dizer que o Bruno tá livre das suspeitas. Lógico, né? Que remédio. Enquanto isso... Bahamas. Adeus. Adeus. E aí? O que a senhora tinha pra contar? Eu? É, a senhora chegou aqui dizendo que tinha uma informação sobre o caso? Ah, pois é. Era justamente sobre isso que eu tava desconfiada de que a confissão do Bruno era falsa. É que eu escutei rumores de que era uma aposta entre os meninos. E foi isso. Minha senhora, falsa confissão é delito também. Mas eu, como não quero nada mais perturbão na minha cabeça, eu vou fingir que não é comigo. Ótima decisão. Agora só resta saber quem é o verdadeiro culpado. Pronto, pronto. Limpei a imagem, aproximei. Agora é só esperar alguns segundos pra dar uma renderizada. Renderizão? Ai, Domingos, isso demora muito. Eu não aguento mais essa tortura. Calma, Marina. Não, só mais alguns segundinhos. Pelo menos a gente vai saber quem foi que entrou, ok? Aí, ó. E aí, Marina? Isso acaba com as suas dúvidas? Era o Caio mesmo. E aí, Marina? E aí, Marina?